E de nove casos de assassinato, o único seguro da marca e história mirando com o Renzo Soliana, seguro de uma gente com a sua marca de cada um de sua vida está seguro com o Tabata Sofielo e Entenã, a sua marca e história de nossa vida. De parte de Ciba e Televisa, paz na sua alma e força, na família defunto, nos tinta a continuação um tributo com a nossa secção judicial nos quer rindi na Gracielo Renzo Soliana. Quizás de uma outra vida nos lopor vim e topa vim e junto de um paraíso onde a alma não positivo nos servimos. O Palabra de Deus, pecador, autor, agora de nós mortos. É aqui o final, vou não vou cobardiar, presentar, vou alma inteiramente humilhar, revelar, por secreto honestamente, com amor, sem temor, vou te estimular, vou te estimular, vou te ouvir mais valor. Láganos vão pensurados, aqui, vou te ver, me de mortos, e vou a Alabe, logo, vai te ganar, suborda. Turcos, covasatins, o motivo, e turcos, sobratins, o baguio, no lagas tentas, eu influenciado, nos tira aqui, Graziello, sossega na paz.